Bom, então essa é uma aula de introdução, na aula passada eu falei sobre como vai ser a disciplina, falei um pouco da história da computação, hoje eu vou falar um pouco de conceitos básicos relacionados à programação e à computação como um todo, e aí na aula que vem a gente vai começar de fato a aprender a programar, no caso com a linguagem pai. Então eu mencionei na aula de história da computação algo sobre a arquitetura de Von Neumann, que foi a ideia que Von Neumann teve de guardar o programa a ser executado pelo computador na própria memória do computador. Então essa figura representa mais ou menos como um computador funciona, um esquema digamos, um computador é algo bem complexo, mas ele captura bem as coisas que a gente precisa entender de como o computador funciona. Então você tem algum dispositivo de entrada, algum aparelho, algum objeto físico, de alguma forma, que dá informação, da dados de entrada para o seu computador. O computador vai realizar alguma tarefa e essas tarefas vão ser depois colocadas em algum dispositivo de saída. Então eu já volto para essa figura, só para ficar claro o que eu quero dizer como dispositivo de entrada e dispositivo de saída. Dispositivo de entrada pode ser o teclado, então uma forma de eu colocar dados no computador é digitando. pode ser o mouse ou o trackpad, quando eu mexo o meu mouse, o ponteiro do mouse move, então a informação de onde o ponteiro está é uma entrada, é uma informação. Eu posso pegar informações que estão num disco rígido, que a gente chama de HD, ou um disco de estado sólido, o SSD. Eu posso, por exemplo, usar a tela touch do meu celular, meu celular não deixa de ser um computador. Então quando eu uso a tela touch, eu estou dando informação para o computador, estão entrando dados no computador. Os dados também podem vir de rede, Wi-Fi, por cabo, 3G, 4G. Microfone, enquanto eu estou gravando essa aula, meu computador está recebendo dados que ele vai gravar como se fosse a minha voz. A câmera também, certo? Então ele vai pegar a informação do ambiente e transformar em vídeo, em foto. E assim por diante, dá para você pensar. Existe um milhão de dispositivos de entrada diferentes que a gente pode considerar. Por exemplo, aparelhos médicos. Se você tiver um paciente que tem algum problema de arritmia e ele tem um marca-passo e esse marca-passo guarda informações, certo? E essas informações depois podem ser transmitidas para o computador. Sensores como sensor de temperatura, se você precisa que alguma coisa aconteça, se a temperatura sobe demais, cai demais e etc. Então, tudo que a computação usa, a gente vai precisar de um dispositivo de entrada, alguma forma de entrada de dados no computador. E a gente tem muitos aparelhos, dispositivos, tecnologias que permitem a entrada dessas informações. No curso, a gente vai focar no uso do teclado. A gente vai aprender a lidar com informações que o usuário vai digitar, que é o mais comum. Mas a gente vai eventualmente ver um pouco sobre o uso do disco rígido. Mas é possível também aprender a programar usando todos os outros dispositivos de entrada, cada um com as suas características. Dispositivo de saída é onde o computador, depois de ter feito o seu processamento, ele vai dar informação de falta para o usuário. Então, o mais comum é a tela. Então, enquanto eu estou gravando essa aula, eu estou vendo a minha tela com esse slide. Então, o computador está me dando como saída. Uma imagem branca, onde está escrito dispositivo de saída, tem uma bolinha preta escrito tela. Então, ele está me dando uma informação de volta. Uma informação que ele computou, apesar de não parecer ser um computo, porque não é uma coisa aparentemente matemática. Só estou mostrando no slide na tela, mas mostrar esse slide na tela tem muita coisa por trás. A gente pode imprimir informações. Então, a gente pode mandar o computador mandar a impressora imprimir os resultados. A gente pode guardar informações no disco rígido ou no disco de estado sólido. A gente pode enviar informações pela rede, para que outros computadores recebam essa informação. A gente pode mandar dados para a placa de som. Então, se você está me ouvindo agora, é porque o seu computador está pegando o arquivo que ele está recebendo da internet, digamos do YouTube, e está mandando essa informação para a placa de som do seu computador, que é uma placa específica para gerar som, que está reproduzindo esse som nas caixas de som. E assim por diante. Então, a gente tem um monte de dispositivos de saída possíveis. Sugiro que vocês tentem pensar outros dispositivos de entrada e saída, observarem coisas, para ver como é rica essa quantidade de possibilidades de entrada e saída que a gente tem no computador hoje. Então, é isso que eu quero dizer para o dispositivo de entrada e dispositivo de saída. Então, voltando aqui na arquitetura do Von Neumann, o dispositivo de entrada, digamos o teclado, vai me dar dados que vão para o computador e esse computador vai realizar alguma tarefa que depois vai para o dispositivo de saída. Então, digamos essa informação é mostrada na tela. Pelo menos esse vai ser o foco na disciplina. A gente digita alguma coisa, alguma coisa é computada e aí a gente vê o resultado na tela. Bom, então essa é a entrada e saída. Esse cara aqui no meio é o que a gente chama de processador central. Então, a gente pode ter vários processadores no nosso computador, mas a gente tem um processador que cuida do computador como todo, que gerencia o computador. Então, que ele vai fazer os computos que a gente precisa. Esse processador central, ele recebe informação do dispositivo de entrada, solta informação do dispositivo de saída e ele tem também uma memória, um espaço de armazenamento de informações que podem ser informações temporárias, enquanto ele está fazendo esse computo. Então, se ele precisa guardar alguma informação, enquanto ele está processando essa entrada para gerar saída, ele vai fazer isso na memória. Outra coisa da arquitetura de von Neumann é que o próprio programa fica guardado aqui na memória. Então, o processador central acessa o que ele deve, qual o programa que ele deve rodar, qual o conjunto de instruções, a sequência de comandos que ele deve executar a partir da memória. Então, na memória está tanto essa sequência de instruções quanto dados que eu posso ter que armazenar. E ele também tem duas partes dentro dele, dentro do processador central, que é o acumulador e o apontador de instruções. Então, eu já vou falar um pouquinho deles daqui a pouco. Bom, a gente viu o dispositivo de entrada e dispositivo de saída. A memória. Basicamente, você tem que pensar a memória como se fosse várias caixinhas. Você tem vários lugares onde você pode guardar algum dado. Então, cada posição da memória guarda um dado que você quer guardar. E aí, o computador, o processador central, o computador, é capaz de ler ou escrever dados na memória. Então, ele pode pegar informações que estão na memória para usar para computar alguma coisa. E ele pode computar alguma coisa e guardar isso na memória. Toda posição de memória tem um endereço. Ela existe em algum lugar. Então, como eu falei, como se a memória fosse em caixinhas, você tem a primeira caixinha, a segunda caixinha, a terceira caixinha. Então, cada uma delas tem o que a gente chama de um endereço. Então, a gente sabe... É realmente uma contagem. A partir da primeira, segunda e assim por diante. E é assim que ela é acessada. Então, o processador acessa a memória falando assim, Ah, eu quero a informação que está no endereço 14 da memória. Agora, eu quero escrever essa informação na posição 42, no endereço 42 da memória. E como eu já tinha dito, as instruções que devem ser executadas pelo processador, que é o papel do programador definir essas instruções, também estão armazenadas lá na memória para o processador central poder ver quais instruções devem ser executadas. O processador central, então, ele coordena o funcionamento do computador como um todo. Então, quando você passa as instruções para ele, cada instrução passada ele vai analisar para verificar o que precisa ser feito e ele vai executar, ele vai de fato fazer aquela instrução. E aí, ele obtém da memória os dados que são necessários para executar essas instruções e coloca os resultados de volta na memória. Então, ele tem lá dados na memória, ele olha, eu tenho uma certa instrução a ser executada nesse momento, pego dados da memória, executo essa instrução, isso me gera dados que eu guardo de volta na memória. Então, o processador central fica sempre trabalhando com a memória, sempre escrevendo e lendo da memória. E quando ele pega alguma informação da memória, pegar é até uma palavra ruim, ele, na verdade, copia a informação da memória. A memória, a informação não sai da memória, ela continua lá, tá, para poder ser utilizada novamente. E também o processador central que ativa os equipamentos de entrada e saída que a gente tem. Então, o processador central vai controlar a exibição de imagem na sua tela, vai receber as informações do teclado e assim por diante. Vai mandar o som sair através da placa de som e assim por diante. E aí, dentro desse processador central, a gente tem dois elementos que eu tinha falado, né, o apontador de instruções e o acumulador. O apontador de instruções, ele olha lá, ele indica uma posição de memória sempre, tá, que é onde está a próxima instrução que o processador deve executar. Então, ele fala assim, ah, estou na posição de memória 42, porque você tem que olhar a posição de memória 42 e lá na caixinha 42 e pegar lá dentro qual é a instrução a ser executada nesse momento. E aí, depois que o processador executa essa instrução, alterando a memória, né, fazendo alguma coisa com a entrada, alguma coisa com a saída, trabalhando com a memória, escrevendo na memória, lendo da memória, copiando informações da memória, o processador central atualiza qual é o novo endereço, para onde aponta o apontador de instruções. Então, antes ele estava falando assim, ó, a próxima instrução a ser executada está na memória 42, na posição 42 de memória, endereço 42 de memória. E aí, pode ser que agora a próxima instrução está no 43, tá, mas pode, não precisa ser exatamente 43, podia ter dado um salvo, tá, tem coisas que podem acontecer nesse momento. de caminho. Mas o processador vai atualizando qual é a próxima instrução a ser executada, tá. E o acumulador, ele funciona como se fosse uma posição de memória, tá, ele guarda um dado lá, tá, e aí quando o processador faz alguma operação aritmética, digamos, soma, subtração, multiplicação, divisão, um dos operandos, ele tem que estar no acumulador, o outro operando vai estar na memória, certo, e o resultado todo dessa operação vai ser guardado de novo no acumulador, tá, isso faz com que eu não tenha que ficar lendo a memória todo o tempo, porque ler a memória gasta mais tempo do que ter essa informação já dentro do processador, tá, então o acumulador é o que a gente chama de um registrador. Bom, isso dá uma ideia basicamente da arquitetura do von Neumann, tá, então agora a gente vai passar para alguns outros conceitos. Um conceito bastante importante para a ciência da computação é a ideia de pseudocódigo, tá, Então, o pseudocódigo é uma forma abstrata de eu escrever um programa, um conjunto de instruções para o computador, tá, que eu não estou preocupado com a linguagem de programação, ah, é Python, é C, é Java, é JavaScript, não, não estou preocupado com isso, tá, eu estou preocupado com a solução do problema que eu quero resolver, tá, e transmitir clareza, então isso é uma forma de quem é da computação passar informação, passar conhecimento para as outras pessoas, tá, então aqui está um pseudocódigo, a gente vai ver alguns deles durante o curso, tá, que faz alguma coisa, tá, então aqui esses numerozinhos do lado só estou indicando qual que é o número da linha, então a linha 1, 2, 3, tá, isso não faz parte do pseudocódigo, mas a gente sempre vai ter isso no slide para ficar mais fácil de ler e mais fácil de eu poder falar, ah, lá na linha 3 alguma coisa, na linha 7, outra coisa, tá, bom, é, esse código aqui, o que ele está te dizendo é o seguinte, olha, a primeira instrução que você deve fazer é pegar uma coisa que chama soma, a gente vai ver na aula que vem a ideia de variável, tá, mas falando assim, olha, eu estou dizendo que essa variável, como se fosse uma variável na matemática, tá, ela vale 0, é isso que a primeira linha está falando para a gente, então, ó, soma igual a 0, e aí a segunda linha está falando o seguinte, leia um número, tá, então guarda, leia uma informação do teclado e guarda nessa variável num, tá, agora escreva esse num na tela, tá, então imprima esse num na tela, tá, e aí aqui a gente está falando uma coisinha, ah, enquanto esse número, você leu, esse num for diferente de 0, a gente vai fazer alguma coisa aqui dentro, tá, então o que que a gente está fazendo? Ah, a gente está fazendo soma igual a soma mais 1, então, olha, soma era 0, digamos que você digitou um número 10, então soma igual a soma mais num, soma vai passar a ser 10 agora, porque soma era 0, mais num que é 10, vai dar 10, e eu vou guardar isso em soma, tá, e aí depois eu leio novamente o num, então eu leio um novo número, guardo aqui nessa variável num, e escrevo ele na tela, tá, e a ideia desse enquanto aqui vai ficar mais clara em próximas aulas, mas é que isso daqui se repete enquanto o número dado for diferente de 0, tá, quando o número dado for igual a 0, a gente escreve a soma encontrada no, na tela, tá, então isso é um pseudocódigo, não está escrito em nenhuma linguagem de programação, tá, está escrito em português, mas ele traz a ideia de que, bom, se eu quiser ler números diferentes de 0 e somar eles, certo, para obter esse resultado, essa daqui é uma forma de fazer isso, tá, e dá para vocês convencer de que isso é uma forma, e no futuro vocês vão aprender a provar matematicamente de que isso é uma forma, tá, então eu não tô só dizendo o que é, dá para provar matematicamente o que é. Outra forma de olhar para o nosso programa, não é uma coisa mais visual, que a gente chama de fluxograma, o fluxograma, a gente representa as instruções que vão ser executadas pelo computador, tá, nessas caixinhas, losango, de uma forma visual, para que a gente possa entender o que está acontecendo, tá. Então isso daqui é a mesma ideia do slide anterior, só que o que ele está falando é o seguinte, olha, o programa, né, as instruções, começam a ser executadas aqui no início, e aí elas seguem para dizer que soma é igual a 0, tá, então guarda o valor 0 nessa variável soma, lê um número e guarda aqui nesse num, escreve esse num na tela, tá, e esse losango aqui, ele representa uma decisão, tá, então quando num é diferente de 0, você segue por essa seta aqui do sim, e quando o num é igual a 0, você segue para cá, pela outra seta, tá, então se o num for diferente de 0, você fala que soma é igual a soma mais num, então você atualiza o valor da soma, o valor da soma que você tem, da soma dos números atuais, lê um número, escreve o número na tela, e aí você volta para essa decisão, com esse novo número que você leu aqui, tá, então isso daqui é repetido enquanto o número for diferente de 0, então é a mesma ideia que a gente tinha aqui na linha 4, enquanto o número for diferente de 0, tá, então para quem é, programa bastante tempo, muitas vezes você lê esse pseudocódigo é suficiente para você entender, tá, até o que mais a gente está mais acostumado, mas essa representação gráfica do fluxograma pode ser útil, principalmente agora que vocês estão aprendendo a programar, para ter uma visão mais clara do que o código está fazendo, né, dessa ideia de, ah, isso daqui tá sendo repetido, tá, quando termina de repetir, então essa soma é escrita, então basicamente a gente está de novo começando soma igual a 0, lendo números, somando esses números nessa variável soma, enquanto esses números forem diferente de 0, então a gente está imprimindo no final a soma de todos os números até que o número 0 seja dado. O que a gente vai fazer de fato na disciplina é programar linguagem Python, tá, então isso daqui é um código em Python que vai fazer a mesma coisa que a gente acabou de ver no pseudocódigo e no fluxograma, tá. Eu não vou explicar esse código hoje, tá, porque a gente vai aprender cada um desses elementos, que significa esse int, que significa esse input, que significa esse print, que significa esse while, tá, e assim por diante, é, então isso eu vou explicar no decorrer da disciplina, então logo, 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 em algumas aulas vocês já vão ser capazes de fazer esse código, entender esse código. A semelhança aqui com o pseudocódigo é bem grande, tá, então tem um número, esse número está sendo lido, uma soma está virando 0, enquanto o número é diferente de 0, alguma coisa acontece e tal. Então quem entende Python consegue ver que esse é aquele pseudocódigo exatamente, tá, e logo, logo, quem não, que ainda, claro que não espero que você entenda Python, logo, logo você vai ver que esse pseudocódigo, aquele pseudocódigo e esse código são a mesma coisa, tá. Quando você aprende a programar Python, você vai ver que é muito parecido programar em Python e escrever um pseudocódigo, tá. Mas tem algumas diferenças, tem umas regras específicas como escrever um código em Python, tá. Por exemplo, esses dois pontos aqui, eles têm que estar no meu programa, porque se não tiver, meu programa não funciona, tá. O Python vai virar e vai falar pra mim que o meu código, o que eu digitei, não é um programa Python válido, tá. Então no pseudocódigo as coisas são mais livres, a gente tá escrevendo uma ideia, a gente tá contando como, quais são as instruções pra resolver um certo problema, tá. No Python a gente vai ter que tomar muito cuidado de seguir todas as regras da linguagem de programação, tá. Não posso vir aqui ao invés de why eu escrever enquanto em português, não funciona. Não posso, ao invés de usar essa exclamação igual, que significa diferente, escrever num é diferente de zero. Não posso, certo. Então tem regras que eu preciso seguir na hora que eu estiver programando em Python, tá. Vamos ver esse código executando no PyCharm, tá. O PyCharm é um editor de Python, você pode usar outro se você preferir na disciplina, tá. Mas é um fácil de usar, que é o que eu recomendo que você use no curso, tá. Bom. Eu vou executar esse código aqui passo a passo, só pra vocês verem que tá fazendo exatamente aquilo que eu falei. Lendo números, somando eles até que eu dê o número zero, tá. Então eu vou mandar rodar aqui, né. Bom, então a gente tá aqui nessa linha 1. Essa linha 1, não se importe exatamente o que tá escrito aqui, mas ela vai ler o número do teclado, tá. E ela vai, é, é, e ela vai guardar esse número nesse, nesse nome que eu tô dando, chamado num, tá. Então, note que aqui embaixo, tá um pouco pequeno, mas acho que deve dar pra ver, tá escrito entre com o número, que é o que eu tinha escrito aqui, tá. Então eu posso, por exemplo, falar o número 10 e apertar o enter, tá. Então, olha só, o que que acontece. Essa instrução foi executada. Eu mandei o computador ler o número, certo. Quer dizer, primeiro eu mandei ele escrever na tela, entre com o número, foi o que apareceu escrito aqui. E aí eu pedi que ele lesse um número, é o número 10, tá. Que eu digitei, então isso veio do dispositivo de entrada, né, o usuário deu essa informação, tá. E ele guardou essa informação nesse lugar, digamos, com esse nome chamado num, tá. Tanto é que o PyCharm, pra deixar mais fácil da gente ver isso, coloca aqui esse num 2.10. Então a gente sabe que o num é 10, tá. Isso daqui não faz parte da linguagem Python. Isso daqui é o PyCharm mostrando que essa variável num tá com o valor 10, número 10, guardado nela. E, bom, o apontador de instruções tava executando essa instrução aqui, tá. Na verdade, são um monte de instruções pra fazer tudo isso. E a linguagem Python tá resumindo pra gente em menos instruções, tá. Mas só pra vocês entenderem como o apontador de instruções funciona, depois que executou essas instruções, agora ele tem que executar a próxima instrução. Então agora ele vai executar a linha 2, tá. Então pensa como se o apontador de instrução fosse qual linha deve ser executada nesse momento, tá. Não é bem assim que funciona, mas é só pra ter uma ideia. Bom, a linha 2 tá falando pra imprimir o número. Então você vai ver que quando eu executar a linha 2, aqui vai aparecer número igual 10, que é o número que eu digitei, tá. Então lá, número igual a 10. E ele vai pra terceira linha, tá. Terceira linha tá falando, guarda o valor 0 nessa variável soma. Então aí o Pai Charme mostra pra gente aqui, a soma tá valendo 0. Agora, a gente tem essa linha 5, e essa linha 5, a ideia dela é que ela vai fazer as linhas 6, 7 e 8, enquanto eu não digitar o valor 0, tá. Então eu vou mostrar isso pra vocês acontecendo. O número que eu digitei agora não é 0. Então ele vai executar a linha 6. A linha 6 tem que pegar num, que vale 10, soma, que vale 0, somar os dois, dá 10, e guardar aqui nesse soma, tá. Então parece que não aconteceu nada, soma continua valendo 10. Mas isso é só porque soma era 0. E agora, de novo, eu vou ler um número do teclado. Então aqui vai aparecer entre com um número, dois pontos, e eu vou digitar um número. Então digamos que agora eu digite menos 3. E dou Enter. Tá. Agora ele vai imprimir número é igual a menos 3. Então número é igual a menos 3. Tá. Note que da linha 8, ele não veio pra linha 9, linha 10. Essas linhas em branco, não precisa se preocupar com elas, tá. Elas são ignoradas. Ele voltou pra linha 5, lembra? Eu falei que essas três linhas, 6 e 7 e 8, seriam executadas enquanto eu não digitasse o número 0. Eu não digitei o número 0, eu digitei o número 3. Então ele vai executar a linha 6. Certo? A linha 6 vai pegar a soma, que é o valor que a gente tem, que é 10 no momento. E o número que eu digitei, que é menos 3. Certo? Outra forma de ver aqui e aqui. Certo? Então soma vai ser atualizado pra 7, porque eu somei 10 com menos 3. E ele vai pedir um novo número pra mim. Tá. E digamos que eu digite o 4. Tá. E ele vai imprimir, número igual a 4. E ele vai testar, verificar se o número digitado é diferente de 0. É, porque eu digitei 4. Ele vai atualizar a soma. Então a soma era 7. Ele vai somar 4. Soma vai passar a ser 11. E ele vai pedir um outro número pra mim. Enquanto eu não digitar 0, ele vai ficar somando o número que eu li nessa soma. Então agora eu vou digitar 0. Certo? E apertar Enter. Ele vai imprimir que o número é 0. Certo? E ele volta pra linha 5. Só que agora o número digitado é 0. Então ele não vai executar essas linhas 6, 7 e 8. Ele vai sair desse que a gente chama de laço. E vai pra linha 10. E a linha 10 tá falando pra ele imprimir qual que é o valor da soma. E aqui ele vai imprimir, então, soma é 11. A soma é 11. Tá. E isso daqui é só o Python avisando a gente, o PySharmon avisando a gente que o processo terminou, tá? O código terminou de rodar. Tá? Então isso daqui não faz parte do que eu mandei imprimir. Só pra avisar, ó, o programa parou. Tá bom? Então a gente vai, tudo isso vai ficar bem claro nas próximas aulas. Cada parte desse código. Não precisa se preocupar com isso agora. A ideia que eu quero que vocês capturem é essa, de que existem sequência de instruções a serem executadas. De vez em quando a gente vai querer executar as mesmas instruções várias vezes. Foi o que aconteceu com essa linha 6, 7 e 8. Tá? E que existem formas de escrever a mesma coisa. Né? Então a gente viu tanto em pseudocódigo, quanto no fluxograma, quanto no código em Python. Bom, uma coisa que é essencial na ciência da computação é a ideia de algoritmo. Eu vou falar um pouco melhor o que é um algoritmo mais pra frente no curso. Informalmente é uma sequência de passos, uma sequência de instruções que realizam uma certa tarefa. Esses passos, eles precisam ser simples. Uma forma de pensar é tão simples quanto eu possa fazer eu mesmo na mão, tá? Usando papel, por exemplo. Então é somar, subtrair, multiplicar, dividir. Guardar uma informação. Ler uma informação. Então eu posso escrever no meu papel uma certa informação. Depois eu posso voltar lá e ler essa informação. Algumas outras coisas, tá? A ideia seria que é algo que um ser humano com uma educação básica consiga fazer. Tá? Mas tem definições matemáticas formais do que é de fato um algoritmo, tá? Isso aqui é só pra explicar de uma maneira informal. A gente acabou de ver um algoritmo, tá? Representado por três formas diferentes, mas é o mesmo algoritmo, que soma números até que o número zero seja dado. E aí mostra essa soma, tá? A ideia do algoritmo não depende da linguagem de programação, né? Essa ideia de eu vou repetir somando, guardando a soma num lugar, enquanto eu não ver o número zero, é mais um conceito do que algo programado numa linguagem de programação. Até por isso que muitas vezes a gente usa pseudocódigo pra descrever o algoritmo. Porque não tá ligado a uma linguagem de programação. Tá? Então o mais comum é a gente escrever o algoritmo no pseudocódigo, quando a gente, por exemplo, vai fazer um trabalho mais teórico, mais formal. A gente pode olhar como um fluxograma, só que fluxogramas, as figuras começam a ficar muito grandes, muito rápidas. Então começa a ser difícil de entender se o algoritmo for algo mais complicado. Tá? E eu posso escrever o algoritmo numa certa linguagem, mas o conceito do algoritmo, ele transcende a linguagem. Significa que eu resolvi esse problema numa linguagem, eu sou capaz de resolver esse mesmo problema em outras linguagens de programação. Se eu vou ler um algoritmo que executa uma certa tarefa, eu posso contar esse algoritmo pra um colega e ele pode programar esse mesmo algoritmo em outra linguagem de programação. Tá? Então é uma coisa que tá além do Python. Tá? Isso que é a ideia na ciência da computação. A ciência da computação é regida pela essa ideia de um algoritmo, da sequência de passos pra ser realizado. Tá? Por que isso? Porque eu não quero que vocês aprendam apenas Python. Tá? Não é essa a ideia de um curso de computação. Tá? Eu quero que você aprenda a projetar algoritmos. Eu quero que você seja capaz de programar em qualquer linguagem de programação. Claro que cada linguagem de programação vai ter a sua forma de programar e você vai ter que aprender quando você vai de uma linguagem pra outra. Mas isso não é o difícil. O difícil é saber resolver os problemas computacionais que precisam ser resolvidos. Se você sabe fazer isso, aprender a linguagem é uma questão de um pouco de estudo. Tá? Por que que isso é importante? Você não tem que ser um programador Python. Você tem que ser um programador ponto. Tá? Ponto final. Porque pode ser que Python não seja usado daqui a 10 anos. Quando eu entrei na graduação, as pessoas mal falavam de Python. Python tava começando a ser falado pra aplicações científicas, pode ser útil e etc. Hoje em dia, Python é uma das linguagens mais usadas do mundo. Mas daqui a 20 anos, dificilmente vai ser. Outras linguagens vão surgir que trazem outras ideias, outras funcionalidades. E se você sabe resolver problemas computacionais, ou seja, projetar algoritmos, você não tá escravo de uma certa linguagem. A gente tem duas partes da computação, do computador, basicamente. Vocês já devem ter ouvido falar. Hardware é tudo que for físico no computador. O teclado é hardware, o mouse é hardware, a tela é hardware. Tudo é hardware. A placa de som, o processador, a memória, toda essa parte física, tudo que existe no material, é o que a gente chama de hardware. A impressora e por aí vai. Software é o que é a parte lógica na computação. Então, são os programas que podem ser executados. Então, a sequência de instruções que eu vou dar pro computador realizar alguma tarefa. Então, hardware é o maquinário. Software é a lógica da programação. E vocês já devem ter ouvido falar disso, mas o computador é uma máquina de zeros e uns apenas. A menor unidade de medida de dado no computador é o que a gente chama de bit. O bit só pode ter dois valores. Ou ele é zero, ou ele é um. Então, a gente diz que o computador é uma máquina binária. Binária do bit. Um byte, que é uma coisa muito usada, é uma sequência de oito bits. Então, você pega oito bits em sequência, o primeiro bit, o segundo bit, o terceiro bit, até o oitavo bit. Isso forma o que a gente chama de um byte. Em geral, quando a gente fala de posição de memória no computador, ela guarda um byte. Então, em geral, você fala, essa posição de memória aqui, ela vai guardar oito bits, um byte. E uma coisa que, quanto antes estiver na sua cabeça, melhor para você conseguir programar, é que tudo no computador é zero e um. Esse vídeo que você está assistindo agora, o áudio dele está gravado através de uma sequência de zeros e uns. A imagem dele está gravada como uma sequência de zeros e uns. O jogo que você joga é uma sequência de zeros e uns. O texto que você digita, não é um texto. O computador não guarda letra A, B, C. Ele guarda uma sequência de zeros e uns. Tudo no computador, todos os dados armazenados, são zeros e uns. Não importa se é texto, imagem, som, vídeo, tudo é zero e um. A diferença é que o programador olha uma certa sequência de bits e fala, olha, isso daqui é uma imagem. Então, eu vou mandar essa informação para a placa de vídeo e a placa de vídeo recebendo essa informação é capaz de mostrar essa informação na tela. Essa outra sequência de bits é um som. Então, essa sequência de bits vai ser enviada para a placa de som e a placa de som vai ativar as caixas de som de uma certa forma que esse som é reproduzido. E assim por diante. Então, o programador pega o dado e interpreta ele gerando texto, imagem, números, etc. Uma coisa que é interessante em relação a bytes são as várias ordens de magnitude que a gente pode ter de bytes que é particularmente útil para você saber a quantidade de informação que pode ser guardada, por exemplo, no seu computador ou quando o seu programa está gastando de memória quando ele está executando. Então, oito bits é um byte e a gente usa como sigla o B maiúsculo. Se você tiver mil bytes, a gente chama de um kilobyte e a gente denota pelo K minúsculo, B maiúsculo. Agora, se você tiver mil kilobytes, dá um megabyte. Mil megabytes dá um gigabyte. Mil gigabytes dá um terabyte. Mil terabytes dá um petabyte. Mil petabyte dá um exabyte. Mil exabytes dá um zeta byte. E mil zeta bytes dá um iota byte. Então, o seu computador deve ter, por exemplo, de disco, algo entre 250 gigabytes a um ou dois terabytes de memória, de quantidade de informação que ele consegue guardar. Certo? Então, um terabyte é só você voltar aqui e você vai ver quantos zeros e uns a gente está falando. Então, esse número é 10 a 3 vezes 10 a 3, 10 a 6, vezes 10 a 3, dá 10 a 9, vezes 10 a 3, dá 10 a 12. Então, a gente está falando de 8 vezes 10 a 12 valores zeros e uns que são armazenados no seu disco. Outra coisa sobre o funcionamento do computador é que um computador normal a gente tem vários tipos de memória. Então, eu falei lá da arquitetura de von Neumann, que o processador trabalha com a memória, mas não existe uma única memória. a gente tem várias memórias diferentes. Então, a gente tem o que a gente chama de memória permanente, né? Que é o disco rígido, o disco de estado sólido em geral, mas existem outras formas de memória permanente. E é uma memória lenta, bem mais lenta que as outras duas memórias que eu vou mencionar, mas ela é mais barata e ela tem maior capacidade exatamente por ser mais barata. E ela armazena os dados mesmo se não tiver energia, por isso que a gente chama de memória permanente. Então, na hora que você desliga o seu computador, a hora que o seu notebook perde a memória, acaba a bateria, a hora que você desliga o seu celular ou acaba a bateria do seu celular, certo? Qualquer coisa do tipo, tem informações lá que não são perdidas. Elas não são perdidas porque elas são guardadas na memória permanente. Aí a gente tem a memória RAM, a memória de acesso aleatório, o acesso randômico. Essa memória é muito mais rápida que a memória permanente. Só que como ela é mais rara, desculpa, mais rápida, ela é também mais cara e com menor capacidade. Então é sempre isso, mais velocidade significa maior preço e o maior preço traz menos capacidade de memória para a gente. E, desculpa, aqui está errado. Dados da memória permanente são copiados para a memória RAM, que não é cache. Aqui é a memória RAM. Depois eu atualizo o slide, corrijo o slide e disponibilizo o slide e corrigi. só que a memória RAM, ela perde os dados se não tiver energia. Então, cortou a energia no computador, o computador não tem acesso a energia, quando eu digo computador, não pense só num notebook ou num computador de mesa, tá? Pente em celular, tablet, computador de um avião, qualquer coisa do tipo, tá? Então, quando você perde energia, você perde esses dados que estão guardados na memória RAM. Essa é uma memória mais de trabalho, tá? Então, o programa vai ficar trabalhando nessa memória e quando precisa salvar a informação ou ler a informação, ele vai buscar a memória permanente, tá? Então, quando eu quero abrir um arquivo no computador, o arquivo está na memória permanente e ele vai ser enviado para a memória RAM para que o programa possa trabalhar nele, por exemplo, o arquivo possa ser editado. E a memória cache é a memória mais rápida que a gente tem, tá? Tirando registradores e acumulador lá, que eu mencionei um pouquinho lá atrás, tá? Mas que é um número muito, muito reduzido. Ela faz parte do chip do processador, então eu não posso comprar a memória cache, eu só posso trocar de processador para o processador que tenha mais memória cache e ela tem uma capacidade bem, bem pequena, tá? E aí os dados da memória RAM são copiados para essa memória cache para o programa trabalhar, tá? Então, no fim das contas, o nosso programa, quando a gente faz, né, algum programa de computador, o programa de computador, ele trabalha diretamente com a memória cache, que vai buscar informações na memória RAM e se for necessário vai buscar informações no disco. Por isso que a gente chama de hierarquia de memória, certo? Então, você vai da memória cache para RAM para a memória permanente. Na hora de programar, essas duas partes vão passar meio que despercebido para a gente, tá? Só quando a gente precisa trabalhar com umas coisas um pouco mais otimizadas e tal, que a gente acaba se preocupando com memória cache, mas em geral, essas duas coisas, como é feito automaticamente para a gente, a gente não se preocupa tanto. Aí, acesso a disco é uma coisa diferente e a gente vai aprender durante o curso como ter acesso ao disco. Então, a memória cache também vai perder os dados se a gente não tiver energia. Bom, eu já falei várias vezes esse termo programa durante a aula, mas só para deixar claro, um programa é uma sequência de instruções, tá? Que a gente tem que especifica como executar uma computação. Então, você pode pensar o programa com uma sequência de instruções que faz alguma coisa, que executa um algoritmo, tá? Então, por exemplo, eu posso fazer assim, ah, eu tenho um programa que ele calcula a soma dos números até que o zero seja digital. só que qual que é a diferença de programa para o algoritmo? O programa ele é escrito numa certa linguagem. Então, eu tenho esse programa em Python que calcula a soma de números até que o zero seja digitado. Eu tenho esse outro programa em Java que calcula a soma dos números até que o zero seja digitado. A linguagem que a gente usa para descrever programas como Python, por exemplo, a gente chama de linguagem de programação, porque é uma linguagem usada para programar. Existem várias, tá? Tem o Python, o C, o C++, o Java, tem uma que depois eu posso deixar um link que é o computador a papel, que é um teatro para simular o uso do computador e assim por diante. O texto desse programa, então, esse texto aqui, essa coisa que está digitada, a gente chama de código fonte do programa. Então, isso daqui é o programa, esse arquivo é o meu programa e aí a gente fala que esse texto digitado aqui é o código fonte. Às vezes, a gente tem acesso ao programa e não tem acesso ao código fonte. Isso acontece, por exemplo, em C. A gente pode ter o programa que foi criado na linguagem C para executar uma certa computação, mas não ter o texto desse programa. Não consigo ver como esse programa funciona. Deixa eu dar como exemplo, eu já tinha mostrado o Python lá atrás, mas isso daqui são dois programas, um em Python e um em C, que fazem a mesma coisa, só que note que a escrita é diferente, porque isso é uma linguagem, programação essa é outra. É que nem, sei lá, português e alemão, certo? Você pode escrever o mesmo texto em português e alemão, só que a escrita vai ser diferente, certo? Então, pode ter o mesmo conteúdo ali, mas a forma de escrever é diferente. Tá? 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 Outra coisa importante em termos de computação é como funciona o software em si, como que esse ambiente computacional tá organizado, tá? Dentro do nosso computador, agora a parte lógica, a parte do software, né? Então, a gente tem um sistema operacional que é um conjunto de programas que ele vai lidar com o hardware. Então, o sistema operacional, pode ser o Linux, o Mac OS, Windows, Android, iOS, e muitos outros que existiram ou que ainda existem, tá? Ele vai, é... Ele que vai lidar com o hardware, tá? Então, quando você vai programar, você não vai ter que... É só você ver isso daqui, eu tô mandando imprimir um número na tela, mostrar um número na tela, pra isso, eu não preciso lidar com o hardware da tela, eu não tenho que falar, pinte esse ponto de branco, esse ponto de preto, esse outro ponto de branco, e assim por diante, tá? Quem vai fazer isso pra mim é o sistema operacional, o sistema operacional que vai lidar com a tela, com o teclado, com a impressora, e etc. Tá? E, é... Ele vai permitir que os programas usem recursos de maneira organizada, né? E segura, sem um afetar o outro. Então, o meu programa que lê números, imprime a soma até você dar zero, não tem que afetar o seu programa que tá tocando uma música, certo? Então, se os dois rodarem juntos no computador, não é pros dois se afetarem, certo? Se os dois tentam mostrar a informação na tela, não é pros dois se afetarem, por exemplo, se eu tiver duas janelas, e assim por diante. Então, o sistema operacional, ele coordena tudo isso pra que cada programa execute de uma maneira isolada, certo? Sem afetar um ao outro. E consigam usar todos os... Consigam usar os hardwares sem problema, né? Você pode ter dois programas que mandam imprimir ao mesmo tempo o sistema operacional que vai fazer que um imprima e aí depois o outro imprime. Depois de sistemas operacionais, a gente tem a ideia dos aplicativos, né? Que são os programas que a gente como usuário usa, né? Então, pode ser editor de texto, que nem Word, Open Office, programa de planilha, navegador, software pra escutar música, vídeo, certo? O programa que tô usando que grava a minha tela pra eu poder compartilhar o vídeo com vocês. Então, tudo isso a gente chama de aplicativos, né? E o que a gente vai fazer nessa disciplina é novos aplicativos, aplicativos que não existiam antes que a gente vai fazer, mas esses aplicativos vão ser bem simples, vão ser simples como esse, por exemplo, um aplicativo que soma números, tá? Mais pra frente algumas coisas um pouco mais complicadas, tá? Porque essa é uma disciplina introdutória de programação. E outra parte da organização do ambiente computacional são os compiladores e interpretadores, tá? Eles são responsáveis por pegar o código fonte que a gente digitou, então, esse código que eu digitei em um aplicativo, tá? Nesse aplicativo que é capaz de somar coisas, tá? Então, aqui a gente tem um interpretador da linguagem Python pegando o texto que eu digitei, o arquivo que eu criei, pra que eu tenha um aplicativo que faz essa soma de números, tá? Tá? Eles são de fato também aplicativos, mas são aplicativos que geram aplicativos, tá? Então, eles são especiais nesse sentido. E existem dois tipos de linguagem de programação. Linguagem interpretada, que é o caso do Python, e existem vários outros exemplos, os exemplos famosos são JavaScript, Perl, Ruby, tá? E aqui, a ideia é o seguinte, eu escrevi meu código fonte num arquivo, tá? Então, isso daqui é um arquivo que existe no meu computador, e o interpretador vai abrir esse arquivo, tá? E aí, ele vai executar uma instrução desse arquivo por vez, tá? Começando na primeira, e aí ele vai seguindo. Foi o que eu simulei pra vocês agora há pouco, tá? Da execução, tá? E aí, cada uma dessas instruções que eu tô dando, cada linha de código vai ser traduzida, por isso que a gente chama de interpretador, vai ser interpretada, vai ser entendida, tá? Pra comandos do processador, tá? Então, pra vários comandos que o processador precisa dar, pra que, por exemplo, um número seja lido, pra que dois valores sejam somados, e etc. Muitas vezes, quando a gente fala linguagem interpretada, a gente chama o código fonte de script, que é uma coisa que a gente não faz pra outras linguagens, tá? Então, você fala, você pode ser escute assim, a Perl é uma linguagem de scripts, tá? Faz um script em Python, que não sei o quê, é a mesma coisa que falar, faz um código fonte, faz um programa em Python, tá? Geralmente falaria, ah, faz um programa em Python, ou faz um script em Python. Isso é uma coisa meio histórica, assim, na computação. E, ultimamente, assim, pelo menos, essas linguagens elas são mais expressivas, a gente consegue escrever códigos menores, tá? Em linguagens interpretadas, que fazem a mesma coisa, tá? Então, a gente consegue programar mais rápido nessas linguagens. O outro tipo de linguagem que tem é a linguagem compilada, né? Então, linguagem C, C++, Basic, COBOL, por exemplo, primeira linguagem de programação, FORTRAN, tá? E muitas outras. E aqui, o código fonte que a gente tem, ele é, de fato, transformado em uma aplicação, em um executável. Então, por exemplo, se você pega o seu navegador, você dá dois cliques nele, no computador, ele abre, ele é o que a gente chama de executável, certo? Mas você não vê esse código que está sendo executado, tá? Esse código, esse texto aqui, não está em algum lugar, a gente só tem o programa em si, o aplicativo em si, tá? Então, isso é o que a gente chama de uma linguagem compilada. A gente tem, sim, um código fonte, mas esse código fonte é aberto por um programa que chama compilador e esse compilador gera um programa, uma aplicação, certo? Que pode ser usado em qualquer lugar, mesmo se eu não tiver mais o código fonte, o que não acontece na linguagem interpretada, na linguagem interpretada eu sempre preciso do código fonte para o interpretador poder ler esse código fonte. bom, é basicamente isso o que eu tinha para falar dessa aula mais introdutória, ela é uma aula mais de alguns conceitos básicos de computação, certo? Que vocês vão ver ao longo do curso de ciência da computação, tá? Em várias disciplinas, várias disciplinas vão entrar mais a fundo nesses conceitos, mas são conceitos que é importante já ter alguma familiaridade, tá? Quando você for estudar alguma coisa por fora da disciplina ou às vezes até por alguns comentários que eu vou fazer na disciplina, tá? Então, talvez é uma aula mais teórica, cheia de nomenclaturas e ideias, menos mão na massa, assim, mas são conceitos bastante importantes. Aí, na próxima aula, sim, a gente vai começar a programar em Python e aí a gente vai começar a ser um pouco mais mão na massa pra começar a fazer as coisas mesmo, tá? Talvez essa seja até uma aula interessante de reassistir ela daqui a algum tempo pra esses conceitos fixarem melhor, pra você entender mais o que eu tô falando. Bom, por hoje é isso, então.